O que é o projeto Ionosfera? Esse trabalho vai ter que ser interrompido por algum tempo e a preocupação, o desejo, enfim, a expectativa agora dos pesquisadores é que possa ser retomado com segurança o mais rapidamente possível. O Brasil é signatário do Tratado Antártico Internacional e precisa marcar presença no continente gelado. E a melhor maneira de fazer isso, vinha fazendo ao longo desses 30 anos de projeto antártico brasileiro, é com a pesquisa científica. Então, o que os pesquisadores esperam agora é que todos esses projetos possam ser retomados devidamente a seu tempo, porque a melhor maneira de se proteger a Antártica é com o conhecimento científico. Só se protege aquilo que se conhece. Portanto, por isso, é tão importante a pesquisa científica na Antártica. É o continente branco, com uma paisagem de beleza rara. Neve, gelo, pedra. Um imenso território ainda pouco conhecido e surpreendente. A nossa primeira surpresa ao chegar aqui na Antártica é que nem tudo é branco, nem tudo é coberto de gelo. Como agora é verão, em muitas partes o gelo já derreteu. Então, aqui perto da pista de pouso, a gente pode ver que tem muitas partes de terra mesmo. Só bem ali ao fundo é que a gente vê as geleiras maiores. A Antártica tem 14 milhões de quilômetros quadrados. É maior que o Brasil. Uma terra de extremos. Aqui foi registrada a temperatura mais baixa do planeta. 89 graus abaixo de zero. Difícil até para falar. Trava a boca. Incrível. A Antártica é a maior reserva de água doce do planeta. Só que congelada. Os icebergs chegam a ter quilômetros de extensão. Pela maneira como absorvem e refletem a luz, alguns ficam azuis. E, de repente, um espetáculo de força e beleza. A Antártica é a grandeza de água do planeta. Abertura